Com algumas obras de menor dimensão, a Vila do Porto Judeu vai melhorando as condições de vida de quem escolhe a localidade para ter a sua habitação. Mais recentemente, ficou concluída a empreitada de repavimentação da via do bairro Doutor Corte Real, intervenção em 300 metros de estrada concluída em cerca de três meses. Foi feito um investimento de cerca de 50 mil euros para fazer toda a repavimentação da estrada municipal, fazer as sobras e fazer efetivamente os muros de suporte que eram necessários para a consolidação dessa estrada municipal. Este bairro em concreto, há sensivelmente seis anos atrás, eram só pastagens e cerrados. Nos últimos anos teve uma expansão urbanística considerável, fez-se várias casas novas, o que levou efetivamente a alguma degradação do piso. E a Presidente de Junta apresentou esse projeto, foi validado pelo município. A obra era esperada há alguns anos devido à degradação do piso. Passou do município para as mãos da Junta de Freguesia para permitir a agilização de procedimentos. Isto é um caminho municipal. É da competência da Câmara Municipal a intervenção, a requalificação e a manutenção. No entanto, existe um mecanismo que são os chamados contratos interadministrativos, que nós por várias vezes fazemos com as freguesias do município para delegar essa competência. E basicamente, através desse contrato interadministrativo, atribuir uma verba devidamente orçamentada para a intervenção que tem que ser feita, à Junta de Freguesia, para fazer todas as diligências da contratação pública, para contratar os empreiteiros para fazer a intervenção. A Câmara Municipal tem apostado nos contratos interadministrativos com as 19 freguesias. Fazemos investimentos em todas as freguesias, como referi, e posso apontar que o município este ano já investiu cerca de um milhão e meio de euros em contratos interadministrativos com as juntas de freguesia. Tudo o que são investimentos de pequena monta, na casa dos 40, 50, 10 mil, nós fazemos esses contratos interadministrativos com as juntas de freguesia. Há uma panóplia considerável de projetos que são apresentados pelas juntas de freguesia, que são da competência do município de Angra do Heroísmo, mas efetivamente, para desburocratizar ou para facilitar a logística procedimental de contratação pública, nós atribuímos essa verba à junta e as juntas fazem toda a tramitação. Nos últimos tempos, a junta de freguesia da Vila do Porto Judeu tem realizado alguns trabalhos com a dimensão possível, mas que fazem a diferença. Não são obras grandes, por isso mesmo fazer o pedido à Câmara é muito mais fácil fazer o contrato interadministrativo. Nós fazemos, já fizemos o parque de estacionamento no refugio, temos aqueles dois parques de estacionamento, que eram obras que estavam lá super degradadas e com bastante até ratazanas e que as pessoas reclamavam muito porque os donos não faziam nada por aquilo. E, portanto, foram aproveitadas e numa zona do refugio que, embora sendo num sentido só, são casas bastante, uma zona que já foi das primeiras habitacionais, e o que quer dizer que as pessoas antigamente não faziam garagens, portanto, os carros estavam todos pela rua e era muito complicado e, portanto, agora acho que melhorou bastante aquela zona, alargamento de ruas, as pessoas dão um espaço e a gente alarga as ruas porque são coisas feitas num período em que havia muito menos movimento e era tudo muito mais, tudo diferente. E agora eu sinto que desde que a gente está nesta Câmara temos feito, não aquelas obras grandes, não sei o quê, mas as obras que as pessoas precisam e que são essenciais no dia-a-dia das pessoas e isso é que é importante. Em breve, no Porto Judeu, começa a construção de um columbário no cemitério, uma vez que têm chegado imensos pedidos, sobretudo de imigrantes, para a colocação de urnas com as cinzas dos seus entes queridos. Legenda Adriana Zanotto